Vamos agora falar sobre colagem indireta digital, ou também como é conhecido, colagem virtual. Esse procedimento se refere à técnica de fazer a instalação de aparelhos fixos de modo indireto e proporciona uma grande precisão e menor tempo de cadeira para o paciente. Vamos dar uma olhada como é que funciona. Primeiro, começamos com o escaneamento. Esse escaneamento pode ser feito na sua clínica ou no centro de radiologia. Uma vez que você tem esses modelos digitais, nós vamos inserir esses modelos digitais no programa, você vai escolher a sua biblioteca de brackets que você utiliza de rotina, e nós vamos, dentro desse software, como nós podemos ver aqui nesse vídeo, nós vamos escolher a biblioteca de brackets, e automaticamente o programa vai, como vocês podem ver, posicionar os brackets no modelo digital. A partir daí, nós podemos examinar, inclusive em alguns programas, como que é a expectativa dos dentes ficarem ao final do tratamento. Ou seja, alguns programas já mostram um preview de como que vai ficar. E, à medida que eu vou movimentando os brackets, de acordo com a minha preferência, eu posso ir vendo nessa outra parte da tela, como vocês podem ver aqui, que o dente vai se movimentando nesse preview. Então, é uma ferramenta super interessante, porque você já pode ver de antemão, ter uma ideia muito aproximada de antemão, de onde seus dentes vão ficar se você colar os brackets naquela posição. E esse recurso, gente, é uma coisa muito interessante, porque nós não tínhamos esse recurso até há pouco tempo. Até há pouco tempo, nós colávamos os brackets e acreditávamos que seria uma boa posição. Depois do alinhamento e nivelamento, nós checávamos e, naturalmente, sempre fazíamos alguns ajustes. Olhávamos a panorâmica e também percebíamos que tinha que fazer algumas recolagens ou dobras de finalização. Quando você tem a chance de fazer a colagem e já ver como o dente vai ficar, a gente tem a chance de reduzir muito o número de dobras ou de recolagens na fase de finalização. Então, a gente diminui, muitas vezes, o tempo de tratamento por conta disso. Então, é um recurso muito interessante. E a gente tem uma outra possibilidade. Já que eu tenho esse preview, o que eu posso fazer, como a gente está vendo aqui no vídeo, nós podemos também mexer no dente, ou seja, eu posso mexer no preview e o computador ajusta para nós automaticamente a posição dos brackets. Então, esse é um outro recurso super interessante, porque você pode fazer a sua colagem baseada no setup final. Então, olha que interessante. Eu posso escolher onde eu quero os meus dentes e o computador vai dizer, bom, já que você quer os dentes nessa posição, então deixa eu posicionar o bracket aqui na posição mais próxima do ideal possível para você chegar nesse posicionamento. Então, é um recurso muito interessante.